Exatamente isso, Léo Carvalho. Essa audiência pública deve ser realizada no próximo dia 12. Quem tem mais informações é o presidente da Câmara Municipal, Marcos Antônia. Bom, presidente, qual o real objetivo dessa audiência? Olha, a reunião, essa audiência pública está marcada para o dia 12, 19h30, aqui no auditório da Câmara Municipal. Inclusive, aproveito a oportunidade para convidar toda a comunidade jataiense que se faça presente. E o assunto principal, como está sendo veiculado em todo o Brasil, é a questão da crise hídrica, que atravessa o nosso país. A gente vê a região centro-oeste está sendo afetada, sim, o nosso município nem tanto, mas faz parte desse contexto. E uma das preocupações que foi levantada pelos vereadores, inclusive o vereador Jalvacic, que nos solicitou que marcasse essa audiência pública, é justamente a questão das minas, das nascentes, dos corgos, dos rios que cortam a nossa região. E nosso rio principal, que é o Rio Claro, a gente viu no período recente o nível baixo que ele estava. Então, isso tudo é consequência do desmatamento, da forma irresponsável, às vezes, que tem sido feito esse desmatamento, não cumprindo o que determina a lei e não protegendo os nossos mananciais e também a preservação das nossas nascentes, dos rios, dos seus afluentes. Então, a gente fica esperançoso que nessa reunião nós possamos ouvir as autoridades, as pessoas envolvidas também com o meio ambiente, que nos dê sugestões para que o poder público possa fazer gestões para que nós possamos minimizar esse problema. A gente sabe que agora, voltando ao período da chuva, dá uma melhorada, mas o problema, a gente não pode deixar esse problema de forma pontual. É um problema que nós devemos olhar ao longo do tempo e os desmatamentos são constantes em todo o nosso Brasil. É o nosso município, da mesma forma que o Brasil é um país que produz alimentos e, para você produzir alimentos, a consequência também é desmatamento. Mas temos uma lei ambiental forte, uma lei ambiental severa, que pune esses desmatamentos, que está trazendo consequência em todo o meio ambiente e direcionado, logicamente, diretamente direcionado à questão da água. E a água é um bem que é essencial para o ser humano sobreviver, a questão de vida na terra, nós dependemos diretamente da água. Então, nós queremos fazer a nossa parte neste momento para que no futuro as gerações que vêm depois da gente não sofram as consequências aí da falta de água, da escassez de água, como a gente tem visto aí já no estado de São Paulo e Rio de Janeiro, até uma disputa pela questão de puxar a água do Paraíba do Sul, é porque o complexo da Cantareira em São Paulo está em níveis inaceitáveis. Tudo isso a gente sabe que é consequência do mau uso que o homem faz no meio ambiente e a forma como ele faz, que ele usa e descarta produtos no meio ambiente também, além do desmatamento, como eu disse. E essa audiência pública é interessante, porque nós, vereadores, estamos preocupados para que as pessoas, como eu disse, que entendem do assunto, que são professores, doutores, que manejam diariamente, tem que contar direto com essas questões, que eles possam também nos trazer soluções e apontar respostas para que nós possamos fazer projetos interessantes aqui para ser votado nessas casas de leis, que, como eu disse, irá beneficiar as gerações que virão depois de nós. Isso, é importante ressaltar que na audiência pública, tanto as autoridades quanto a comunidade podem participar, né? Olha, claro, a audiência pública é aberta para toda a comunidade. Vamos convidar, como eu disse, já estão convidados todos os vereadores, todas as autoridades de Jatai, que são envolvidas com a questão ambiental, mas também é aberto para todo cidadão que queira participar, que queira dar a sua sugestão. E muitas vezes tem ideias vindo de pessoas simples, pessoas humildes, que nos fazem aí, fazer grandes projetos que beneficiam toda a comunidade. Então, faça, a gente faz esse convite, reforça esse convite, agora dia 12, às 19h30, no auditório da Câmara Municipal, que você venha, ouça e também participe de sua sugestão, para que todos possamos contribuir com o bem da sociedade. Ok, vereador, muito obrigado pelas informações, ressaltando que essa audiência pública deve ser realizada no próximo dia 12, às 17h30, aqui na sede da Câmara Municipal.